Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Lúcio Caio Nobre. Galera, sim, nós tivemos aí detalhes de Tremor sendo revelados aí com relação aos golpes que este Camel Fighter terá aí no Mortal Kombat 1. E nós também tivemos a confirmação de KombatCast acontecendo nessa semana, então nós vamos abordar tudo isso no vídeo de hoje, porque é claro, nós iremos fazer a cobertura do KombatCast e eu estou muito ansioso de poder ver do que o Tremor e o Omni-Man são capazes também. Então por isso que a gente vai passar um pouquinho sobre os detalhes do personagem aqui, publicado pelo perfil oficial do Mortal Kombat 1. Saudações deles, seu Caio Nobre, vamos lá para mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você está ligado, né cara? Deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então vamos lá, minha gente, deixa eu trocar a minha tela aqui. Começando inicialmente com o tweet que eles publicaram aqui, cara, já faz alguns dias na verdade, mais precisamente no dia 3 de novembro, eles postaram para a gente essa imagem aqui, como eles fizeram com todos os Camel Fighters, né? Só que dessa vez do Tremor, mostrando uma imagem do personagem, né? Obviamente, e também o que ele vai fazer como um Camel Fighter nas habilidades dele aqui. Mas, primeiramente, nós temos os dizeres, ó. Uma assistência devastadora. Tremor faz a sua estreia no Mortal Kombat 1 como um Camel, parte do Combat Pack e para compra independente em 20 de novembro. Coisas que nós já abordamos aqui em vídeos passados, né? Mas, o interessante, caras, tá nisso daqui, ó. Diferente do que a gente vê em todos os outros Camels que eles apresentaram pra gente, nós temos, ó, Aftershock, que é uma das variações dele lá, né? Ela tá como ofensiva, essa variação dele aqui, o Aftershock. A Metallica, ela tá como uma variação Ranged, que é a distância, basicamente. E também a famigerada variação Cristalina, que vai servir como um suporte do personagem aí para o personagem principal, no caso. E aí, é o primeiro Camel que eu vejo eles colocando de uma maneira diferente assim. Os outros, basicamente, era uma frase apenas que não falava diretamente dos golpes que eles iriam utilizar ali. Só falava, tipo, ah, ele é um personagem pra suporte, ele é um personagem mais pra ofensiva, pra extensão de combos e tudo mais. O Tremor aqui, ele é um dos primeiros, ele é o primeiro, na verdade, né? Que traz esse aspecto um pouco diferente nessa imagem que eles divulgaram pra gente, falando sobre as suas habilidades como um assistente. E aí, cara, uma coisa curiosa, tá? Eu até trouxe novamente aqui pra poder mostrar pra vocês o trailer do Omni-Man e do Tremor em 4K, bonitinho aqui, ó. Pra gente poder conferir algumas coisas curiosas com relação ao Tremor aqui, porque se vocês repararem bem nesse trailer, ele tem mais de 3 golpes ou 4 golpes padrão pra um Camel Fighter. Então, ó, deixa eu até botar pra poder tocar aqui, a gente vai conferindo junto. Beleza, vai começar o gameplay aqui, o destaque maior vai pro Omni-Man, no caso, mas o Tremor, ele faz aqui as suas aparições, mostrando os seus golpes pra nós. Olha lá, ó, Tremorzão aparecendo, e aí a gente vai parando nos pontos aqui onde o Tremor vai fazendo os seus golpes ali, ó. Beleza, começamos ali com o combo do Omni-Man, jogando o cara ali pra cima, vai desviar ali bonitinho, ó. Daqui a pouco vai vir o Tremor ali entrando com sua variação, acho que o Aftershock, se eu não me engano, que ele utiliza primeiro, ó. Aí, ó, já utilizou uma das variações dele aqui, ó. Essa, no caso, é a Aftershock, que é a variação ofensiva dele. Ele já fez um golpe, ó, fez mais um golpe. Ele fez um que foi Launcher, e aí depois ele fez um que foi um socão pra frente, mandando o cara pra longe, né. Beleza. Ó, e ainda fez mais uma ali com o Aftershock, que foi aquelas batidas no chão ali, que causaram dano também no seu oponente. Só daí, já foram três golpes diferentes do Aftershock. Beleza. Aí, continuamos aqui o gameplay do nosso querido Omni-Man. Agora vai pro Kung Lao, e a gente vai ver uma variação de golpe diferente agora pro Tremor, ó. No gameplay dele. Tapão aí, ó. Essa daí já é a variação metálica, que é o Ranged, que eles comentam lá, né. Naquela, na imagenzinha que eles trouxeram pra gente do Camel Fighter. Então, ele manda essa bola ali pra gente, pegou nas pernas do personagem, o Omni-Man passou pro outro lado, conseguiu bater, e aí vocês viram que o Tremor entrou de novo, e jogou essa lava na cara do oponente ali, que fez ele queimar, né. Pois é. Então, esse foi mais um golpe da variação metálica. Aí já dá um total de cinco golpes diferentes. Aí é um agarrão de Buenas, né, que ele utiliza. Agora, nós temos o quê? A variação cristalina sendo utilizada aqui também. Ou seja, cara, a gente viu aqui que o Tremor tem seis golpes distintos, né. E aí, eles ainda não explicaram isso direitinho, como é que vai funcionar. A gente vai ver, obviamente, lá no Combatcast, que eu vou comentar daqui a pouquinho, eu vou passar pra vocês os horários tudo certinho aqui, e como é que vai ser a nossa transmissão aí. Mas, eu não acredito que vão ser seis golpes dentro do personagem de uma só vez, não. Eu acho, acho que, assim como eles trouxeram aqui nessa imagem pra gente, na tela de seleção, a gente deve poder realmente escolher uma variação pro Tremor. Se a gente vai querer um Tremor ofensivo, se a gente vai querer um Tremor ranged, né, que trabalha mais a distância ali, poder auxiliar o personagem principal, ou um Tremor mais de suporte. É o que eu imagino. Podemos ser surpreendidos aí, e eles lascarem tudo ali pra dentro do Tremor, de golpes e tudo mais que ele pode utilizar. Mas eu acho que não vai ser assim não, porque imaginem só o mapeamento no controle, como é que vai ficar confuso apertando R1 e um monte de botão diferente, entendeu? Então, por isso que eu imagino que eles vão deixar ali a gente escolher se a gente vai querer Aftershock, Metallic ou Crystalline, nesse caso, né. Eu só sei que eu tô bem curioso, cara, pra poder ver o Tremor ali em ação, eles mostrando em detalhes lá no Combat Cast, como eles vão fazer, né, mostrando o Omni-Man também e tal, que é outro personagem que eu tô bem curioso pra poder ver mais do seu moveset. E aí, falando de Combat Cast, meus amigos, foi confirmado sim, um Combat Cast, como nós já havíamos imaginado, até comentei num vídeo pra trás aí que eles poderiam fazer isso, e de fato, ó, o Omni-Man, ele vai chegar no dia 9 de novembro, que é na quinta-feira desta semana, no entanto, eles vão fazer pra gente, sim, um Combat Cast no dia 8, que vai dar na quarta-feira, no horário aqui de 10 a.m. PT. Se a gente fizer a conversão aqui, ó, deixa eu até o Google aberto, 10 a.m. PT, vai dar 15 horas, ó, no horário aqui de Sete Lagoas, no caso que eu tô, né, e aí, vamos ver aqui, 12 p.m. CT, só pra gente poder confirmar. 12 p.m. CT. Exatamente isso, ó, então, às 15 horas, aqui no horário de Sete Lagoas, tá, vai acontecer esse Combat Cast, e aí, como é que vai funcionar, cara? Eu trabalho durante a tarde, então eu vou tentar pegar um espacinho ali, de repente, jogar o meu horário de almoço um pouco mais pra frente, pra que a gente possa fazer essa transmissão, e aí eles disseram aqui o seguinte, ó, nos dizeres do Twitter, no caso, né, do Twitter, faça seus oponentes desejarem ser invencíveis, olha aí, fazendo aquela referência ao Invincible, que da hora, sintonize quarta-feira às 8, né, às 8, não, a quarta-feira, 8 do 11, às 10 p.m., no caso aqui, que é o horário que a gente converteu, para um Combat Cast com Omni-Man e Tremor, ou seja, eles vão focar, obviamente, como já era de se esperar, desses dois personagens aí, e é bem possível que eles já comentem alguma coisa, pessoal, com relação ao reset total que eles vão fazer no modo invasão e tudo, que vai começar uma nova temporada, vamos ver se eles comentam alguma coisa a mais relacionada aí a atualizações, né, que constantemente a galera da comunidade tem mandado feedback para eles lá com relação a problemas do jogo, balançamento de personagem que ainda está precisando, né, então, bora aguardar pacientemente aí, eu acho que vai ser bem legal esse Combat Cast, então, fiquem ligados aqui no canal, em breve eu já devo agendar esse evento aí, para a gente poder conferir todo mundo junto, e vai ser bem louco, cara, para a gente poder ver ali, Tremor e o nosso querido Omni-Man em ação, eles devem mostrar combos dos dois ali juntos, né, cara, o que você consegue fazer com esses dois personagens, assim como eles mostraram nesse trailer e tal, e pode ser até que eles variem, no caso, pegando o Tremor ali, com o outro personagem do Roster, que já está disponível, né, eu acho que vai ser interessante eles fazerem essa mescla ali também, quando eles forem apresentar, já que são só dois personagens, sei lá, eles podem dedicar um tempo para o Omni-Man, e um tempo para o Tremor, e depois um tempo para os dois juntos ali, mostrando os dois lado a lado, né, enfrentando outros oponentes, e fazer uma luta entre os QAs lá na hora também e tal, vai ser bem legal, galera. Então, fiquem ligados aqui no canal, para a transmissão desse Combat Cast, desculpa aí pessoal, minha garganta ainda está meio ruim, e comentem aqui embaixo, o que vocês acharam disso aqui, que eu mostrei para vocês, com relação aos detalhes do Tremor, se vocês acreditam que vai funcionar dessa forma também, da gente poder escolher a variação do personagem, antes da gente começar a luta, e se vocês estão ansiosos para o Combat Cast, tá? Eu vou ficando por aqui, meus amigos, e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho, para não perder a dedicação dos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos!